Foi preso hoje em Olivença, o homem que confessou ter matado o estudante de fisioterapia Jaime Brito Filho na semana passada no Japô, em Ilhéus. O corpo foi encontrado carbonizado um dia depois do crime. A gente volta com uma denúncia de violência contra a mulher. Uma estudante universitária acusa cinco policiais militares de agressão em Ilhéus. Ela disse que eles entraram na casa onde ela estava morando sem nenhum mandado e levaram ela para a delegacia. O caso está sendo investigado pela delegacia da mulher. Na reportagem você vai entender melhor essa história. Da 68ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus, onde os policiais atuam, disse que tomou conhecimento das denúncias e que foi aberta uma sindicância para apurar os fatos. Inclusive para saber por que os policiais foram para uma área fora da cobertura deles. O prazo para apuração é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30. A dona da casa disse que pediu para a Bianca sair porque não estava satisfeita com alguns comportamentos dela. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BATV. Foi preso hoje em Olivença o homem que confessou ter matado o estudante de fisioterapia Jaime Brito Filho, na semana passada no Japô, em Ilhéus. O corpo foi encontrado carbonizado um dia depois do crime. O governo do estado publicou hoje no Diário Oficial a homologação do decreto municipal de situação de emergência de Belmonte por um prazo de 180 dias, contados a partir de 13 de setembro, quando o prefeito decretou a situação na área litorânea do município. Você tem acompanhado em nossos telejornais, que é aí, Federal, para resolver essa situação aí. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira na região, no Mapa os Detalhes. Houve paralisação hoje na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Aliás, em todas as universidades estaduais baianas. O campus da UESC, um estudante universitário, acusa cinco policiais militares de... A 36ª Expoita Exposição Agropecuária de Itabuna começou ontem e está cheia de atividades na programação. Obrigada, Paula. E antes de encerrar, a gente lembra que hoje, a partir das 11h59 da noite, o sinal analógico vai ser desligado em Salvador e outras 19 cidades do estado. Mas você que é daqui da região não precisa se preocupar. Vai demorar um pouquinho ainda para o sinal analógico ser desligado. Em Itabuna, por exemplo, isso deve acontecer somente daqui a seis anos. Por hoje é só uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto